Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um lúcio de emparacujá bem gostoso, bem cremoso Então já vai curtindo esse vídeo, compartilhando e comentando aqui o que você acha da receita Pega papel e caneta pra ficar por dentro de toda essa receita que eu vou passar aqui pra vocês Vamos aos ingredientes, gente Vamos precisar aqui de duas latas de leite condensado O leite condensado vai ser da sua preferência, a qualquer marca, tá? Vamos precisar também de duas caixinhas de creme de leite, tá? O creme de leite também pode ser da sua preferência, tá? Eu gosto muito de usar uma única marca Mas só que eu não vou fazer uma propaganda, né? Aqui, gente, eu botei três maracujá E bati, tá? No liquidificador só a polpa Não botei água nenhuma, tá? Vocês podem ver que ele tá bem líquido Vamos bater tudo no liquidificador Vamos bater tudo no liquidificador bateu no liquidificador fez todo esse processo de misturar todos os ingredientes agora você vai pegar uma tigela eu peguei essa tigela aqui bem bonitinha e vou despejar todo o meu mousse de maracujá e olha só a cremosidade que esse maracujá tá diga aí se não é topado ele fica numa cremosidade super boa tá e quando você congelar aí aquele fica uma consistência muito boa dá até pra se você quiser rechear uma torta doce de maracujá ele fica sensacional então gente espero muito que vocês tenham gostado tá uma receita super simples que todo mundo faz né então espero muito 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 que vocês tenham gostado já vai curtir esse vídeo compartilhando e comentando aquilo que vocês acharam e se liga também nas próximas receitas que está por vim então já se inscreve no canal um super beijo e até os próximos vídeos se Deus quiser tchau tchau